Essa é pras novinha, que gosta de sentar na nave Andar de carro encoltado e descer rebolando até o chão Vai segurando Pode vir com nós, tem de galho e tem de bicho Sucesso, dinheiro e muita mulher É disso que elas gostam e que todos homens querem Que nave captiva se trouem em Santa Chama, chama, chama essas novinha, quero ver qual é que é Chama, chama essas novinha, quero ver qual é que é Traz, traz, absolut, tequila e chão Agora eu quero ver essas novinha até o chão Agora eu quero ver essas novinha até o chão Sucesso, dinheiro e muita ostentação Colar no baile funk ou no pancadão Com o MC e o São, é muita emoção De colar de ouro e mizuno de um barão De colar de ouro e mizuno de um barão Sucesso, dinheiro e muita mulher É disso que elas gostam e que todos homens querem Que nave captiva se trouem em Santa Chama, chama, chama essas novinha, quero ver qual é que é Chama, chama essas novinha, quero ver qual é que é Traz, traz, absolut, tequila e chão Agora eu quero ver essas novinha até o chão Agora eu quero ver essas novinha até o chão Sucesso, dinheiro e muita ostentação Colar no baile funk ou no pancadão Com o MC e o São, é muita emoção De colar de ouro e mizuno de um barão De colar de ouro e mizuno de um barão Pode vir com nós, tem de galho e tem de bicho Sucesso, dinheiro e muita mulher Khamul